MÚSICA MÚSICA Fala aí galera Tudo certo EJ na área E hoje galera Estamos aqui Porque o episódio Vai ser da hora E quem deu a sugestão Desse vídeo Foi o Eric Então tamo junto Ele até gravou um vídeo Comigo Só que não deu Porque a internet Estava muito ruim Mas foi ele Ele vai comentar Aqui embaixo Com certeza Ele que Deu a sugestão Desse vídeo Então vai ficar Muito da hora Espero que vocês gostem Já vamos deixando Um like aí Que vai ser Da hora Mano Deixa o like aí É nóis Que o like ajuda Muito na divulgação Então Conto com vocês Galera É nós Tamo junto Caralho 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 Mano Olha a máquina Vamos partir Vamos dar um rolé Nessa porra Agora tá com o celular Novo nesse caralho Nós tamo bombando Aqui Doido Nós tamo bombando Aqui Vamos dar um rolé Aqui Olha o cargol meu Aqui ó Tá doido Passar direto Tão bombando Porque o bagulho É doido mesmo Parar aqui no sinal Caraca O carro é igual o meu Que roubaram Olha é doido Mete o pé é doido Caralho O cara O carro é igual o meu Que porra é essa Que foi? Cai mano Tô enquanto tá tocando Alô Ô viado E aí Ribeiro Fala aí mano Manda a sua Caralho viado Não vai acreditar O que aconteceu Já vem treta O que que foi mano Pô tô aqui Em casa de boa Deixou o carro Vindo lá de fora No nada Meu carro sumiu Aí a polícia Fala aí Eu fui na polícia Dei a queixa lá Dei a placa No meu carro A polícia falou Que tava em calçada E teve que rebocar Porra Tava na calçada Na minha casa Cara Porra Tô bolado com isso Tava dando pagado Decentos mil pontos Porra Decentos mil Não, dois mil pontos Caralho mano Rebocaram seu carro É Rebocaram mano Tô boladão sim Porra O carro tava aqui Na calçada Falaram que tava Na calçada Lá do vizinho Aí rebocaram Eu tô Fiquei bolado Mano Porra Vamos lá buscar Mano Não vou pagar Essa porra não Ah sim Então você quer Você quer ir lá Você quer ir lá buscar Só Mas o que né Vão invadir aquela porra Lá da polícia Vamos fazer Claro Vamos pagar É doido Beleza mano Beleza Eu tô indo aí Tô indo aí Não precisa desligar não Vão trocando ideia Daqui a pouco eu cheguei Não tô muito longe não Mas aqui Como é que vai ser Essa parada aí A gente vai chegar lá Porque quando a gente Chega lá Eles não abrem o muro A porta A gente vai pular lá Aí Pô Não tem que tá pulando Nem coisa Pra nenhuma polícia ver Aí O portão É automático Quando a gente já vê Que o carro não tá saindo ali Até porque A gente fica Que mais ou menos É da polícia E quando o carro tá saindo ali Já abre o portão Aí o portão vai abrir Só tem A gente já passa O carro de embora Entendeu Se a polícia vier atrás Melhor ainda Mas se a polícia vier Vai ter que trocar tiro Bota fé Tá ligado que É meio treta Isso aí Né É Tô ligadíssima Porra Ficou bolado Com isso Polícia Meio treta Mas vamos lá Fazer o que Não tem outro jeito Qual é a coisa A gente mata Essas porra aí Caralho Comprei um cachorro Da hora Comprou cachorro Comprei um pitbull Quem vai cuidar Ah mano Vou pagar um cara Uma mulher Pra cuidar aqui Você nunca tá em casa Vai deixar o cachorro Passar fome Eu não Pagar a mulher Pra cuidar Mas nós tem dinheiro Nós pode Só não pode pagar O pátio Do presídio Né Mas cê é louco Não, isso eu fico embolado Bota o pé Tô chegando aqui Vou desligar aqui Beleza Valeu Tá louco E até Que eu tentei sair daqui Mas alguém me impediu Não sei se eu tava Escapado Só sei cair na vitória Tá na área Ô Alé Porra Vamos lá Mano Fiquei tê bolado Isso tá Vamos lá sim Dirigi Comprei só pra Só pra passar o tempo Viado Porque essa porra Roubaram o meu carro Lá O carro ficou mais É Tem até paradinha do GPS Aqui ó Vou colocar ele no GPS Pra você ir lá Mano Hein Roubaram o meu carro Eu tô atrás do meu carro Até hoje mano Vai ficar assim não Já roubaram ele uma vez Eu achei Foda que ele não tem rastreador Aquele lá né Véi Mas Roubei um Aquela vez lá E agora eu vou roubar Agora eu tenho que ir atrás Desse de novo Porque Pessoal roubaram Véi Tá foda Véi Eu não Essas paradas Eu não admito não Tá ligado Quanto for lá mano Quanto for pode contar comigo Beleza Tá fazendo um bagulho aqui pra mim Que eu te chamei Não demorou Eu tava Eu tava indo tomar Uma cervejinha né Mas tá de boa Vou pegar meu carro lá Depois a gente vai lá E tomar cerveja Se a gente não Não for pego né Caralho É Maluco Filha da puta É que o Pedro É atravessou o sinal vermelho É você né Você né É muita desculpinha Caraca mano Ó Vamos ficar na encolha Véi Vamos ficar na encolha Porque Invadir a parada Onde fica um monte de policial Não é pra qualquer um não É tá ligado mano É uma porra Isso assim Bolado pra caralho O carro voltou ali Só que é amarelo Eu vi Eu vi Caralho O somzinho ambiente Desse carro é muito massa Véi Nossa Esse carrinho aqui Tipo assim Ele Ele não é baratinho não Mas também não é caro não Tá ligado Dá pra aguentar Ele é Pelo amor Caralho Eu tô doido pra comprar Uma Hornet Véi Na moral Não vejo a hora de comprar Uma Hornet Cara Imagina eu andando De Hornet aqui Imagina pegar Essa reta aqui De uma Hornet Caralho Meu irmão Ia ficar doido Botar só no cano O bagulho É Ia ficar muito doido Mano Na moral Caralho Mano Essa porra Desse bate É longe Pra porra Né velho Tem pouco que a gente Tá aqui já Na pista Andando É tiração Né velho É tiração Eles fazem de propósito Só pra ganhar dinheiro Da gente Caralho 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 Se o Chucruti Não tivesse feito Acordo Com as polícias Mano A gente podia Fazer um acordo Com os policiais Aí velho Podia Podia Porque porra Afiar Na moral O que tá faltando Pra gente É isso Fazer acordo Com a polícia Ó Tá chegando Aí Tá chegando Para Para trás Para trás Não Pode deixar Vou entrar Numa ruazinha Aqui Aí Aqui Ali na frente Não Vai Quebra Esquerda Em cima Do canteiro Quebra Esquerda Aqui Tem ruazinha Vamos pra Aqui Que isso Aqui Beleza Sai Então Vamos lá Chega É ali Olha lá Tem até Um banner Da polícia Caralho Mandado Tem um carro Forte ali Vamos passar Aqui Vamos passar Aqui De bicho Vamos dar uma olhada Pra ver se o carro Tá aí Mesmo Aí Meu carro De dentro Cadê É aquele lado Canto Lá Cheguei 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 Vamos lá Por trás Vamos lá Por trás Que é a melhor Coisa que a gente faz Vamos pular Pelo Estacionamento É Pô Aqui é tudo Grande Então Cheguei Aqui Tem um murinho Aqui Tem um murinho Aqui Calma Calma Pula Não Pula Não Vamos ver Se tem alguém Aqui Tem um Tem ninguém Tem nenhum Guardinho Não Estou cheguei Pode falar Vamos embora Entra aí no seu carro Entra no seu carro Vamos embora E aí Apareceu algum Apareceu algum Vamos embora Caralho O sirene Fudeu Corre 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 Ixi Desculpa Nossa Você está vindo atrás Agora Fudeu Caralho Está vindo atrás Ah Você está Pipou Nessa Porra Caralho Caralho Não posso Parar Isso Caralho Vai entrar No BFT Não 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 Escelera Mano Escelera 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 Viada Nós Vamos Para O Viado Bora Então Bora Então Escelera Viada Escelera Que eles Estão Vindo de Bicho Caralho Que merda Eu pensei Que a gente Ia sair Pensei Que a gente Ia sair Tranquilo Porra Nenhuma Porra Nenhuma Na hora Que foi Tranquilo Depois Chegou O sirene Que Caralho Cadê os carros Porra Viado Eu acho Porra Tem um ali na frente Vai Bate Cadê Estava aqui Bate 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 Parar Na sua frente Você senta Com o ritmo Caralho 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 Solera 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 Caralho 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 Viado Mané Vai lá Vai lá Caralho Viado Estão Vindo Tem que parar o carro E sair na canela Na moral Caralho 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 da frente porra sai da frente caralho vai 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 mano tem um dedo aqui nessa porra para te pegar e pegar a canela vai para favela a favela é melhor o melhor e caralho eu não sou milhão ali um calma o enviado o beco policial aqui moleque e não mas não rapaz a polícia ali você é doido ali o cara da polícia ali você é doido mano eles estão vindo atrás de retirar um e já com o cara você já tá matou o caralho puta matou o cara do xixoto tá ali velho caralho viado eles estão aqui na cola já o caralho caralho agora e agora o que nós estamos no chão no chão o matem o policial o caralho viado o caralho viado mete o pé mete o pé do o 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 bar umarda depois se eu vou para na do o o o o o o horário todo o óbvio International ao contratoüncha e já matei esse policial lá e você tá onde mano vem aqui de mim aqui ó mano na moral velho nós vamos morrer doido caralho viado o cerco tá fechando doido cadê você velho eu tô aqui vem pra cá mano você tem que ficar aqui perto de mim doido eu tô tomando tiro doido mata eles viado no braço no braço olha minhas costas pra tu ver o cara vem pra cá pra trás moleque fica aí não tem muita PM vem pra cá mano já matei a maioria doido só quero saber onde tá você velho aqui ó aqui doido aqui aqui ó mano aqui vem vem pula aqui pula aqui pula aqui aqui tem que ir olha só que tá muito aqui tem que ir pra cá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto